Olá, turminha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha vai ser uma aula bem divertida. Tia Janininha adora essa aula. Quem adora a aula aqui de artes? Quem gosta de desenhar? Tia Janininha ama desenhar. Hoje a nossa aulinha de hoje vai ser de artes. Para nós desenhar isso mesmo, a gente vai desenhar. Nós vamos desenhar um humano, que é um ser humano. Somos nós, tia Janininha, é vocês que estão aí em casa. Somos seres vivos, que somos nós, seres humanos. Do mesmo jeito, a gente nasce, cresce, reproduzir, morre. Nós somos o quê? Um ser humano. Então, hoje a nossa aula de artes é desenho humano. Para a gente desenhar, a gente, o que a gente tem no nosso corpinho? A gente também tem aqui um bichinho. Um bichinho é um ser humano. É, ele não vive? Ele vive, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e vai morrer. Igual a gente, ser humano também. Só que, o ser humano que a tia Janininha está falando hoje, somos nós e pessoas, tá certo? Tia Janininha trouxe aqui essa bonequinha. Observe essa bonequinha. Ela tem tudo o que a gente tem, não tem? Ela tem dois olhos, ela tem a sobrancelha, ela tem o nariz, tem a boca, tem o queixo, tem as orelhas, tem cabelinho, tem a cabeça. Ela tem dois bracinhos, tem duas perninhas e tem o tronco dela, o corpinho dela. A tia Janininha vai entrar para vocês verem, a Rubina tem o corpinho. Então, ser humano é isso, é o corpo humano, nosso corpo. Como é nosso corpo? Ele é formado por quê? Cabeça, tronco e membros. Os braços, as perninhas, o tronco, a cabeça. E na nossa cabeça tem o quê? Quem sabe o que é que tem na nossa cabeça? Alguém sabe o que é que tem na nossa cabeça? Hum, eu não estou escutando não, o que será que tem na nossa cabeça? Tem o que é na cabeça da tia Janininha? Dois olhos, duas sobrancelhas, uma boca, um nariz e duas orelhas. Tia Janininha tem dois o quê? Dois braços, com as mãos, tem os dedinhos. Então, corpo humano é isso. Então, nossa unha de arte de hoje foi desenho humano, para a gente desenhar um ser humano. Tem cabelo ser humano, tem um corpo, tem tudo. Então, nossa unha de arte foi essa, tá certo? Vocês vão caprichar agora na atividade. Um beijão e até a próxima. Agora chegou a melhor hora de praticar. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenhar um ser humano. Nós vamos desenhar uma pessoa. A tia Janin vai desenhar a pessoa dela, tá certo? Hum, vou desenhar uma cabeça. Um beijão e um beijão e um beijão e um beijão. Um beijão e um beijão e um beijão e um beijão. Um beijão e um beijão e um beijão e um beijão. Agora eu desenhei o meu corpo, o corpo. Um ser humano. Tia Janin desenhou uma menininha com a cabeça, os cabelinhos, as sobrancelhas, o nariz, a boca, os olhos, o tronco, os braços e as pernas. Esse foi o desenho de tia Janin. Agora vai ser a vez de vocês, tá certo? Praticar na atividade. Tia Janin quer um desenho bem bonito. Agora vocês vão pegar o livrinho de vocês de artes. Na página 28, que diz o seguinte, desenho humano. Observe os modelos de como desenhar uma pessoa e faça seu próprio desenho abaixo. Tem um modelinho em cima de como desenhar e vocês vão praticar desenhando o corpo humano. Do jeito que vocês desenham bem bonito e bem caprichado, tá bom? Pratiquem mesmo.